Aí comecei, quis começar o tiozinho ali, loucão, fumando um. Madruga tá aqui. Tô aqui. Madruga é viciadão, ficou a noite inteira, velho. Já tá na última missão lá, fazendo uma briga loucão. Tá. Então, acho que vai demorar muito aí pra chegar na missão, então eu vou cortar até chegar lá. Tá? Um, dois, três, corta. Voltei do corte. Aí, nessa missão, vocês vão ter que pegar uma ceifeira. É bem da hora dirigir ceifeira. Vocês vão ter que tá bem armado, porque esses tiozinho aí, eles não dão mole não. Eles vão tá de escopeta, de um, sei lá, mais de, não sei o quê. O primeiro velhinho aqui, ó, esse tiozão aqui, é bem fácil matar. Só você abaixar. É, eu dá um tiro e ele já mora. Tá bom, vai dois tiros. Aí, ele vai dropar a escopeta. Deixa eu ver aqui. Não tem nada. Tá. Ah, eu vou tentar fazer uma estratégia que eu acabei de inventar. Tá bom? Que eu não... Nossa, eu nunca fui por aqui, mas tudo bem. Eu vou tentar venham por trás aqui. Se vocês quiserem, se vocês quiserem seguir esse bagulho aqui que eu tô fazendo. Tá bom, ó. Se um cara já tiver feito essa estratégia aí, eu não sei, tá? Porque eu não sei, eu não vejo o vídeo detonar. Eu não sei, mas ele parece meio que muda. Rolam ele em alguma coisa grande. Ah, vai, é só pular esses caras aqui. Ignora, 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 ignora. Se eu não me engano, os tubos aí tem alguma coisa. Tá, mas eu não vou resolver esse bagulho agora. Ih, corre, 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 corre. Corre que o tiozinho aí tá de escopeta, de tudo. Vai ter bastante barra, mas eu não vou tá pegando que eu tô... Tô com pressa pra jogar naquela sem-feira logo. Ai, meu Deus, esse bagulho mata se chegar perto. Muito perto. Ela vai falar aí que tem um ladrão. Ó bem, é a sem-feira. Ai, gente, pode estar fazendo o seguinte, atropelando esse final. Música de corno aqui. Não é uma madruga. É. Eu tô pegando um estilzão. É bem da hora de dirigir sem-feira. Ai, merda, né? Por aí. Peraí, que eu só vou matar esse estilzinho aqui, que tá mexendo o saco, e eu vou pegar dois de mim. Tem mais alguém? Não, ninguém. Que beleza. Ah, deixa quieto, vai. Vambora. Sobe na sem-feira. Ou madruga. Onde é que sai desse treco aqui mesmo? É por trás. Ah, eu tô atrás, sabe? Tipo, eu peguei essa e feirei. Bem atrás tem... Tem uma estradinha de terra. Ah, achei, achei, achei. Obrigado. Tá bom. Aí, estradinha. Estradinha da mãe. Estrada. Então, vai. Estrada. Eu vou entrar aqui. Peraí, já volto. Onde é que eu vou lá? 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 Onde é que é? Estraçalha a doze junto com tudo, sei lá o que mais, tá, então, feito isso, se quiser me matar, se olhar bastante, bala de doze, eu não tô a fim de matar, sabe, porque, tipo, eu tô matando, mas eu não tô a fim de matar, do modo que eu corro. Aí tem um carrinho aqui, o carrinho levando o carro aqui, vocês, só no fim da puta, e eu te usando o caminho, tá. Nossa, o chuzinho não morre nem com isso, sério, mas esses caras são bem irritantes, mas, de boa, aqui ele já vai morrer, hein, ai, Jesus, meu Deus, nossa, gelei muito, é que o Madruga fui em outro lugar, velho, mas, vocês vão ver nesse vídeo, mano, que beleza. Então, aí, vai ter uns bagulho, então, é só vocês lidarem aí, com a ceifeira, e aí, o tiozinho aí, loucão, vai falar? Hum, tá bom. Calma aí, calma aí, que agora, que eu sou a binária, para, quero saber. Se eu concluí, dá mais respeito, não, respeitinho. Nossa, a Madruga tá fazendo a máscara, então, é isso, obrigado por ter assistido meu vídeo, se inscrevam, tchau.